E com a temporada de 2022 da Fórmula 1 quase chegando ao fim, as equipes já estão começando a focar nos seus carros para a próxima temporada, e uma dessas equipes é a Mercedes. Algumas semanas atrás, Totof, chefe da Mercedes, havia informado que a equipe está analisando qual o conceito seguir para os seus carros no próximo ano, já que o modelo do W13 não trouxe nenhuma vitória até agora. E o George Russell, durante a entrevista nesta semana, informou que os sidepod não são os problemas de desempenho no W13. Será que veremos o W14 com os sidepod reduzidos também? Bom, durante a entrevista, George Russell disse Obviamente temos um design bastante único com esse sidepod. Não está fora de questão que continuaremos com esse design, mas também não está descartado que mudaremos totalmente a filosofia. Mas, em última análise, se temos os sidepod largos ou sidepod estreitos, esse não é o diferencial de desempenho. Há mais do que isso. Acho que entendemos exatamente por que em circuitos como Zandvo e Budapest éramos competitivos, e por que em circuitos como Monza e Spa não éramos competitivos. Isso não significa que podemos resolver os problemas da noite para o dia, mas temos que continuar desenvolvendo este carro e no próximo ano será uma evolução disso. E acho que agora temos uma direção totalmente clara sobre como fazer esse desenvolvimento. Disse George Russell Mas e aí, vocês torcedores da equipe Mercedes, acham que a equipe deveria continuar com foco no sidepod? Ou concordo com o George Russell e o sidepod não são os problemas do W13? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores informações do mundo da Fórmula 1, irei trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!